Uma ação social de uma organização não governamental no Nordeste Mineiro promove uma ceia de Natal para 150 crianças e adolescentes numa escola estadual em Teóflotone. Olha que iniciativa legal. O Fantone Pesto está chegando para contar. Ah, eu gosto de mostrar isso, viu, Fantone? É isso que ele vai mostrar? É o jantar? Um jantar pé de cachorro? É, Nicoménez, é o GEPAR. É a equipe do GEPAR junto com a ONG Juntos Fazendo o Bem. E nesse momento está acontecendo aqui uma demonstração da Polícia Penal com os policiais, os cães policiais, que estão fazendo uma demonstração de localização de droga. A droga é colocada numa das caixas e o cão policial tem que achar onde está a droga. Lembrando que essa é uma das técnicas que estão sendo demonstradas aqui. Já foi feita uma de defesa. O Romulo é o que está fazendo ali a demonstração. A bolinha veio. Opa, veio na minha direção aqui. Eu vou devolver essa bolinha, porque senão o cachorro vem atrás de mim aqui. Aí, ó. Então agora, olha só. Deu a ordem. Ele vai procurar. Achou. Aí, quando acha, ele senta. Significa que a droga está naquele ponto. Aí, o policial penal, o Romulo, dá o comando para que o cão policial possa sair. Então, fechada essa técnica, essa é a apresentação. Deixa eu só saber qual que é o nome. Hã? Como é que é? A marcha. Marcha. A marcha, é. É o Romulo e a marcha. Agora, Nicolametes, nós temos aqui, pediu o Vitor para mostrar aqui, ó. São 150 crianças de Teoflotone e também outras que vieram de Ouro Verde, Minas. Agradecer o pessoal da Polícia Penal que fez essa demonstração para a gente. Teve a paciência de nos aguardar. E esse evento é promovido pela ONG Juntos Fazendo o Bem. A Elane Mendes está aqui. Pediu o Vitor aqui para trazer. Elane, vem cá. Faça favor, né? Elane, por que dessa ceia de Natal? A gente conversou com os meninos, né, Fantoni? O que eles preferiam? Seriam brinquedos ou uma ceia, né? Com algumas atrações, eles escolheram a ceia. Tendo em vista que são coisas que eles não têm hábitos, né, de comer. Como é que vocês conseguiram fazer essa ceia aqui para tanta gente? É, parceiros, né, graças a Deus. Eu costumo dizer que nós não fazemos nada sozinhos. Nós tivemos a ajuda dos Estados Unidos. Nós tivemos o espaço da escola, né, cedido pela diretora Érica. Nós tivemos a ajuda do deputado Gustavo Valadares. O prefeito de Ouro Verde, Minas, né, que a gente não pode deixar de mencionar. Nos cedeu o micro-ônibus para buscar todas as crianças de todos os bairros, né? Então, nós tivemos vários parceiros. Fábrica da Alegria, que emprestou a cama elástica. Então, assim, sozinhos nós, com certeza, não conseguiríamos nada. Agradecer, Elane. Agora, em comércio, tem que falar com a dona da casa, né? A diretora Érica Fernandes. Diretora, como é que é essa bagunça toda aqui na sua unidade? Essa bagunça, na verdade, é uma alegria, né, para nós, recebemos todo mundo aqui. E para nós é sempre um prazer, né, estar ajudando aí nessa parceria com o Juntos Fazendo o Bem, né? E isso traz algum efeito positivo para a unidade, para os alunos? Com certeza, né, porque vem da ação social que já é feita, para eles, é uma alegria para eles hoje, né? Fora o que vem acontecendo já durante os meses, né, nas aulas de jiu-jitsu, aulas de violão. E mais as associações que são feitas com eles durante o decorrer do ano todo, né? Ok. Agradecer a diretora Érica Fernandes. Então, Nicomédi, aí está. Esse projeto, faltou você aqui, viu, Nicomédi? Faltou você aqui, mais uma vez. Mas tudo bem, não tem problema, não. Fantônia, peço para o balanço geral, Nicomédi, é com você. Valeu, querido. Em breve estaremos aí, Fantônia. Pode ficar tranquilo. Eu devo a visita, mas eu pago. Você sabe que eu sempre vou. Tamo junto, garoto. Obrigado a você, Vitor Cui. A todos os envolvidos aí, né? É, belíssima apresentação. É bom para as crianças tomarem ciência também. Através disso aí, algumas crianças querem até seguir carreira, né? Da polícia penal, que é uma carreira brilhante aí. Um beijo no coração da diretora, de tal, organizadora, de todos os envolvidos aí, né? É.